Aí, seu delegado que me chamaram, a nossa situação aqui, o povo do setor sul tá sofrendo a língua pelo serviço porco que vocês fizeram. Olha a situação disso aqui, mostra isso aqui. Olha, o senhor dessa idade aqui, passando por isso, o carro dele ficou atolado aqui. Olha isso aí, não dá nem tempo de a gente entrar em casa. Olha a situação. Olha aí, o que o senhor tem a dizer aí pelo serviço que eles fizeram aqui? Esse serviço que eles fizeram aqui, o que o senhor acha disso? Eu acho que é uma irresponsabilidade. Gente que não tem dó de ninguém, gente que quer mesmo é a derrota. Pois é, olha aí. Aí nós juntamos a vizinhança aqui, para tentar... Fazer um escavamento desse aqui e deixar jogado aí até os 15 dias. Pois é. Fazer um escavamento desse aqui e deixar até os 15 dias e não apareceu mais ninguém. Isso é uma covardia, rapaz, com o povo que paga imposto aqui. O povo do setor sul aqui não aguenta mais isso não, viu? Olha a situação desse carro aqui. Olha o carro do senhor aqui. Olha como é que está isso aqui. Setor sul aqui está uma merda. Olha o serviço que fizeram, o serviço porco que fizeram aqui. Tem condição não. Olha o carro aqui. Obrigado.